Oi pessoal, eu sou Maicon Vianna e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esse vídeo é uma parceria com o canal Saber Digital de Luciano Santa Clara e hoje iremos ler um trecho bíblico para você. Se você quiser mais, temos no canal uma playlist completa com várias passagens bíblicas, o link vai estar na descrição. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, aperta no botão vermelho, ativa as notificações e se inscreve. Isso vai ajudar a crescer nosso canal e atingir cada vez mais pessoas. A Transfiguração de Jesus Passados seis dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se Pedro, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz, dizendo, Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse, Levantai-vos, e não tem mais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram senão somente Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram, Então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu, Elias, com certeza, vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram, e fizeram com ele tudo o quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam, então, que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Aqui no canal você vai encontrar uma playlist com os melhores audiolivros, além de diversos vídeos com uma boa dose de motivação diária, inspiração, reflexão e fé. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho